GOOOOOOOL! Pepe pede na esquerda, a bola tocada é pro Churim dentro da grande área. Pé de Angulo, Churim bate pro gol, Pepe! GOOOOOOOL! Diogo Barbosa ameaçou Jean-Pierre, ele na bola, pertinente! GOOOOOOOL! Pierre já para, fica de frente, rola essa bola, Luiz Fernando, o cruzamento, quem chega? GOOOOOOOL! Do Grêmio! Coloca a frente, Fabinho na cobertura, Luiz Otávio não chega na bola! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Matheus Henrique, Jean-Pierre, pé direito, coloca a bola na área! GOOOOOOOL! Tadeu cai pra encaixar, a disposição do goleiro, errou Tadeu, Jean-Pierre! GOOOOOOOL! Jean-Pierre numa esticada linda aqui pra Luiz Fernando! GOOOOOOOL! Maicon! Aí, a confirmação! E pro torcedor do Grêmio, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E vem cobrança de novo, Matheus levantou, Diego Souza! GOOOOOOOL! 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 Agilidade, velocidade, Vitor Ferraz, Diego Souza! GOOOOOOOL! 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 Pepe recebeu! Olha o Pinares! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tio Luca Silva, com fé no pé! GOOOOOOOL! Do Gremio! Partiu pra bola, vai caminhando ali o Pepe, pé na direita, bateu! GOOOOOOOL! 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 O caralho vai no cruzamento, pé direito nela, levantou, ficou GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Pinares deu uma cavadinha, Tio Rearen, pro torcedor do Grêmio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Desvia, dificultando a defesa do Douglas Friedrich! Foi pra dentro do gol, o Grêmio tá na frente! Ativa do Luiz Fernando, tabelinha feita, chegou a linha de fundo, vem o cruzamento e vai trocar de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Olha a roubada do Grêmio! Diogo Barbosa é contra-ataque tricolor e escapa, ele vem sozinho pela esquerda! Cruzamento no meio, ajeitou pro Jean-Pierre! GOOOOOOOL! Passagem, o Alisson da ponta vem por dentro, cruzou pro Diego! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Vai pro gol, Diego? Bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tão afobado que sai que comete pênalti inclusive! Olha o Jean-Pierre, cruzamento, a cabeçada e o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Agora sim partiu! Diego Souza! GOOOOOOOL! Cabelinha à frente, funcionou com o Lucas Silva, boa bola por dentro, vem a chance do Grêmio! GOOOOOOOL! 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 Vai chegando o Grêmio, Matheus Henrique, boa bola pro Lucio Silva, que bolão pro PP, pro PP, pro PP! GOOOOOOOL! Espaço vazio, Jean-Pierre de primeira, Alisson invade o área, saiu na cara do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Jean-Pierre batendo falta aí no Newton Santos, bateu ele, Jean-Pierre! GOOOOOOOL! 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 O Isaac, de costas, entregou no Matheus Henrique, ajeita! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Matheus Henrique, na tabelinha! Bonito! Isaac, Matheus, Matheus, bateu! GOOOOOOOL! Olha para a grande área, faz o lançamento Buscando o Rodrigues, escorou para o meio Ficou no meio do caminho, o Arbonedo tira Olha só Gol Olha só